A partida foi no ginásio Arrudão e a vitória foi construída na primeira metade do jogo. Com 30 segundos, Raul abriu o marcador. Depois, Bob e Feitosa marcaram ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, a equipe do Marreco buscou o prejuízo, mas os visitantes administraram o resultado. Nos minutos finais, Feitosa voltou a marcar para decretar a vitória do Foz Cataratas por 4 a 0. Com o resultado, o time beltronense permanece fora da zona de classificação para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal.